Agora é hora de tá no gosto! A dica de hoje é um delicioso sanduíche de coraçãozinho. Vamos ver, balança aí. Fala galera, beleza? Deu pra perceber que hoje eu não tô no estúdio. A minha equipe também tá em casa, seguindo a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Mas nem por isso vocês vão ficar sem programa e resolvemos reexibir algumas das nossas melhores receitas. E hoje vai ter repeteto e a receita vai ser um pão de alho com coraçãozinho e queijo. Olha só! Com o que a gente começa? Eu temperei esse coraçãozinho de frango com pimenta do reino, shoyu, aquele molho de soja, uma pitada de sal. Aí você pega palitinho de bambu, espetou o coraçãozinho aqui. Aí Ramon, tá espetadinho? Prazer! O pão, vamos preparar a base do pão. Manteiga, a salsinha, alho bem picadinho. Misturou bem. Pega o pãozinho, a manteiga. Agora Ramon, vamos preparar o acabamento? Vamos lá. O que é o acabamento? Queijo. Queijo. Vou botar aqui na frigideira. Ele derrete com facilidade. Aprovado! Tá bom! Muito bom! Muito bom mesmo! Espero que vocês tenham gostado de rever essa receita deliciosa. Até a próxima semana. Um abraço! Tchau! Tá no gosto cozinha criativa! Oferecimento! Taxwork! Uniformes e equipamentos de segurança. Vestindo e protegendo profissionais. Rede Mais! Record TV! A gente sempre tem mais pra você!